Música Presidente do STJ, ministro Humberto Martins, mantém prisão preventiva de um dos acusados de participar de assalto a bancos em Arassatuba, em São Paulo. Para praticar os crimes, o grupo usou armas de grosso calibre, espalhou explosivos pela cidade e utilizou pessoas como escudo humano. Na fuga, duas pessoas inocentes foram mortas. De acordo com os autos, o acusado seria responsável por fornecer veículos para a execução do assalto. Em primeiro grau, o pedido de revogação da prisão preventiva foi negado, em razão do caráter audacioso e violento da ação criminosa, além do alto poder econômico demonstrado pela organização criminosa. A decisão de primeira instância foi mantida em caráter liminar pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que mencionou o apoio logístico supostamente prestado pelo acusado aos executores do crime. O mérito do habeas corpus impetrado à Corte Regional ainda não foi julgado. Ao analisar o pedido, o ministro Humberto Martins destacou que a jurisprudência do STJ e do STF está consolidada no sentido de que não cabe habeas corpus contra o interferimento de liminar na instância anterior, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não foi verificado no caso. Legenda Adriana Zanotto